Olha o bug, mano. Olha esse bug, velho. What the fuck, mano? O liço. Caraca, velho. Nada a ver. Bom, teve um vídeo passado que eu mostrei alguns blocos secretos do Mine, onde esses blocos não eram possíveis ser coletados, nem no criativo. E esse vídeo acabou dando muito certo, mano. Eu até me impressionei. No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, ele tá pra base dos 30 mil, velho, de view. E nos comentários desse vídeo, muitas pessoas têm me perguntado como é que eu consigo esses blocos. E nesse vídeo aqui, eu vou ensinar vocês a como conseguir literalmente qualquer bloco que você quiser do Minecraft. Então, bora lá. Bom, eu tô aqui com o meu inventário vazio. Só tem uma espada, que é a que tá na minha mão aqui agora. E pra você conseguir fazer isso, você vai ter que ter um aplicativo externo, tá? Não dá pra você fazer isso pelo próprio Minecraft. Se chama Block Topograph. Esse aplicativo é bem útil pra muitas coisas. E essa é uma das coisas que ele pode fazer. Então, bora lá pra ele. Bom, iniciando o aplicativo, você vai clicar no seu mundo. Vamos clicar nessa setinha azul aqui. E segurando da esquerda pra direita, você vai abrir essa aba aqui, que vai ter algumas informações. Vindo aqui em NBTS de jogador único, você vai se deparar com esse local aqui. E esse local aqui é onde vai estar todas as informações do seu player. Clicando nessa pastazinha vermelha, vai abrir várias opções. E vindo pra baixo, você vai achar a opção Inventário, né? Tá em inglês aqui. Você vai clicar nessa opção. E aqui estão todos os slots do seu inventário. Vamos clicar aqui no primeiro inventário e vocês vão ver que tá a espada. Bom, galera. Agora eu tô aqui num site. Você pode pesquisar no próprio Google. Minecraft e ides, né? Vai aparecer todas as ides dos blocos. O que você vai precisar pra poder pegar qualquer bloco é essa ideia aqui, olha só. Como vocês estão vendo, vai ter o bloco, o nome dele. E vai ter aqui a ideia dele, que você vai precisar usar pra poder obter esse bloco. Existem vários outros sites que você pode ter. Não só esse aqui. Mas eu tô usando esse daqui e vou deixar o link desse site aqui na descrição. Bom, vamos lá. Vamos pegar um bloco aqui que eu quero obter. Eu vou pegar aqui o bloco da água. No caso, eu vou trocar aqui pelo item da espada. Você vai clicar aqui na pasta onde tá escrito name. Vamos tirar aqui essa Diamond Sword. E vamos colocar o water. Agora vamos clicar aqui em outro inventário. E vai abrir aqui outras opções, né? Esse count aqui, você vai colocar 1, tá? Sempre que você for colocar um bloco, você vai ter que colocar 1. Ou 64, que é o máximo que dá pra colocar, pelo menos no Minecraft. E esse que é a quantidade de blocos que você vai ter. Se você deixar no 0, não vai aparecer. No caso, vamos pegar aqui no site. Bom, vamos selecionar outro aqui. Eu vou pegar esse end. Antes de você colocar o ID, você vai precisar colocar Minecraft e depois 2 pontos. Aí sim, você vai poder colocar o ID. Pronto. Depois disso, você pode sair. Aperta nesse disquetezinho aqui pra salvar. Pô, galera. Eu tô entrando aqui no mundo de novo. E uma coisa. Vocês vão ter que fechar o aplicativo totalmente. Minecraft, no caso. Porque se você só meio que sai pela home, ele não vai carregar os dados que foram salvos. Pode ter algum erro de salvamento. Então, você vai ter que fechar o aplicativo totalmente e depois você abre ele. No caso, agora, como vocês estão vendo aqui na minha hotbar, vai ter os dois blocos que eu coloquei. O bloco da água e esse bloco do portal aqui. Olha só. Como vocês estão vendo aqui, um portal pro The End, né? Olha só, galera. Como é que eu fiz aqui um negocinho aqui pra ir pro The End. Mas, pois é, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like aí. Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque muita gente perguntou. Então, é isso aí. Valeu, falou, até mais. Tchau. Tchau.